Vai lá meu povo, como é que cês tão inscritos? Só na alegria que eu tô só na alegria, bem vindo a mais uma nossa vlog aqui no canal moçada e bora nós pra mais uma linda de rotina batendo silagem. Ontem domingão moçada aí passou o dia inteiro, o dia inteiro e não teve churrasco, batendo só silagem. Eu aguento mais BMI e vamo hoje fortar de novo pega pra ver o que que nós faz hoje. É a mesma de ser fosado, é a mesma silagem, é o mesmo que eu comentei com cês, que o pai tinha comprado dois arqueiros ali então, tamo nesses dois arqueiros aí. Tamo indo pra lá agora né, já tamo indo com as duas carretas. Aí encheram aquela lá, nós trocam com o pai e pega batei monto aí, cadê? Batei aí saca silagem. Eu acho que eu tô é meio dormindo ainda. Ó, leva mais baixinha pra que levar de sordura, vai cabotar o trator. Ó, é o morro que nós subiu aí aqui a dia moçada, ó. Eita, logo, logo nós tá de DTzona aí subindo esse morro aí. Aí não vai dar nem graça, hein. Não. Aí cês preparam pra ficar pra trás, porque a minha DT fica pronta. Esquece. Cê também só vai querer andar em DT, né? Não, cê não vai não. Eu tô nem terminando de montagem, já tá destruindo minha DT. Mior não. Ó, que cunha inteiro, né, bonito, ó. Eita, duas baguas de uma cunha ali, ó. Me interessei, hein. Ó, os homens aí tá no moicano aí também, ó. Tratando a pecuária. Ó, o forno. Nós tinha um desse aí, ó. 7610, nós tinha um desse aí, igualzinho que nós tinha. Primeiro trator nosso. Aí moçada, isso aí é obrigado a fazer esse laje aí, ó. Esse aqui, ó lá, ó. Cês vão conseguir ver. Mas o outro tá lá. Coído lá, ó. É lá onde nós tá fazendo. Mas nós veio aqui lá. Agora vai fazer isso aqui. Já abrimos a beirada, tudo. Dá os moldes pra bater no chão. E ali pro lado de cima tem mal tanto ali. Ai, caramba. Eita. Se cai. Aí ali pro lado de cima tem mal tanto ali, moçada. Mas vai ter que abrir caminho ainda. Mas acho que não vai ser hoje, não. Então, boa noite, né? Pra mais um. Pega. Tô com fome, não tomei café. Tô tomei um cafezinho lá do Nardilha pra vir pra cá. Não comi nada, né? Passei lá, que ele pede a broba ali. Vem uma broba pendurada e até fome, já. Fome de peixinha lá. Ó, já vou deixar claro que os pés que ficou pra trás foi o Zé, viu? Ah, é tudo no fome do Zé. Vai dizer que não, Zé? Não, Zé. Como não, Zé? Eu sei que tava andando lá de fora ali, Zé. Morro da hora pra mandar aqui. Eu sei de DT, só ver o cartucho pra trás. Não, agora não terminar não é bem, não é? Vem mandar no morro aí. Tem caminho pra abrir pro lado de cima. Não, acho que não abro. Ah, aqui no chão não lembro de ir pra que tá aí. Ah, não. Tem bastante de mim. Aqui é maior o quadro, né? Eu acho. Minha terra aberta aqui. Caramba, vamos para aí. Vê. Vamos pra frente. Vamos pra cima. Aí depois que a gente é essa, ela troca com essa. E aí, vamos indo. Eita. Os motos tudo batidos. Agora a patroa vai pegar e cortar. Cortar pra cortar pra encher a carreira mesmo. Eu achei que esse quadro aqui era maior do que o que não é corto. O último não é corto, moçada. Que aqui é lá. Que lá deu, acho que duas carretas e pouca. Esse aqui deve dar umas duas, três carretas também. Aparentemente sim, né? Vamos ver. E olha só o que tem aqui, moçada. Eita, nós aqui acompanha nós desde cedo, moçada. Vai lembrar desse... Dessa cultura aqui. E já plantei quiabo, hein, moçada. Falar pra vocês, a melhor coisa que tem pra tirar dinheiro assim com verdura, que eu já plantei quiabo, não tem gasto com nada. Você só planta e cata e vende. Só. Muito difícil você ter que fazer alguma aplicação controle pra alguma coisa. É, se quiser jogar uma adubinha no pé. Mas eu não consigo jogar muita adubinha no pé, não. Que isso aí vira uma vara pra correr depois da trabalho, viu? É bom, hein, quiabinha é bom. Bom pra, assim, pra fazer um dinheirinho, né, mãe? Eu acho que eu já plantei tanto quiabo que eu falo pra vocês, que eu já nem vi quiabo mais pra comer, se eu falo pra vocês. Não estraga meu vídeo, não, velho. Não estraga meu roça-frog, não. Ei, cheio, moçada. Aí, ó. Só ensacar agora. Só que vai botar pra... Aí tá bom, velho. Banda aí. Banda aí. Vai. Basta um pouquinho, tio. Só um pouquinho. Aí. Basta, tio. Ai. Basta, bato, ninguém vai fazer, não, mãe. Quebreu. Abre. Fechou? Fechou, hein. Fechou. Vamos fechou, então. Pode ir, tio. Vai. Vai. Vai cortar certinho. Fechado. Ficou bem ruim aqui, hein. Ficou bem ruim aqui agora. A gente vai ter que baixar aí, Zé, um pouco, o cabeçalho tá muito alto. Ainda não vai engatar. Não vai engatar. Não vai engatar. Eu põe o que eu quiser. Ficou bem ruim, Zé. Vai. 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 Detalho é doido, Zé. Joga mais pra lá. Puxa uma bicha dele, hein. Puxa ela, Zé. Aí. Levanta. Levanta, menino. Bora tomar um café que eu tô com fome. Aí você acha um queijo da mãe. Você acha um queijo da mãe lá pra comer que eu tô com fome. Vai, moçada. Ontem ensacamos a silagem. Tudo que tinha pra ensacar. E guardamos tudo no quartinho. Deu umas par de viagens. Tudo que tava aqui fora. Guardamos tudo ali embaixo ali. Pra... Sobrar espaço, né, hoje pra ir trabalhar. Ó, minha mãe. Ó, minha mãe. Ó, boquinha. Podia vir mais, rapaz. Bem-vindo de Jornetão pra roça hoje, moçada, que amanhã teve que usar o carro. Olha aí. Olha, e já mijou no meu pneu. Quem é que foi que mijou no meu pneu ali? Você vai apanhar, rapaz, você mijou no meu pneu. Tô falando sério. Tem nem vergonha na cara, rapaz. Essa roda aqui vale mais que eu sei. Começar a mudar de lugar. Já, moçada, pessoal, começou a pegar aqui já. Já na minha roda aqui, você vai vir. Seu jaguara, véi. Deixa aqui pegar. Vamos embora. Aí. Não, aqui não vai parar não. Chama a menina aqui mesmo, tá bom. Aí. Mas tem corda aqui, moçada. Não tem. Cadê as cordas agora? Cadê as cordas agora? O que tá fazendo aqui, minha? Aí, moçada. Agora sim. É, aproveitar, moçada, que eu tô no meu horário de almoço. Vou lá buscar a Kuiper Cross. Que era pra ter trazido essa Kuiper Cross pra mim já. Que eu tinha combinado com o cara. Aí, mas o cara não conseguiu trazer pra mim. Aí. Cadê? Aqui. Aí. Aproveitar agora que eu tô com o sinal do horário de almoço. Eu só vou lá buscar a nossa Kuiper Cross com o motorzão de 150 agora. O pior que tem a gasolina é essa 1000 zero do patrão aqui. Pelo menos pra ela chegar na cidade, né? Ah, não. Tem. Tem. Ainda dá pra ir voltar a ser grave. Se eu tiver que passei, melhor ainda. Porque passei isso aqui. Eu vou lá pra você, moçada. Aqui. Aqui dói o borso, hein? Dói o borso e o coração. Vamos embora lá buscar a nossa menina. Eu já tô é doido pra dar uma volta nela, cara. Olha ela, moçada. Toda poçante agora. Poçante mesmo. Tá pingando. Olha aqui que não trouxeram as juntas do cabelo da tampa aqui, moçada. Dela. Que era pra ter trocado. Carmo, já vou. Carmo aí. Deixa eu mostrar a minha motoqueira zero aqui agora. Zero. Tá aí, moçada. Mais tarde, nós vamos dar um pau nela pra ver como é que tá o desempenho da minha. Se tá firme mesmo. Bora sacar a silagem agora. Depois, nós pega a mexer na motoca. Deu que eu vou gravar meu trampo aí? Não, agora só vai embora. Dá essa cor, filó. Sobe aqui. Então desce, aí. O Zé é do do oculante. Agora não é o Zé do enfeitamento, mas agora é o Zé do no oculante. O Zé não faz nada. É, o Zé do no oculante. O melhor serviço é o do Zé, ó. Só vai ganhar no oculante, ó. Você acha que é fácil me pesar tudo? Eu acho que é fácil, hein? Ah, você não sabe que é difícil, então, Zé? Tá cascando aqui. É, dá dor nas costas, né, Zé? É verdade. Pessoal, foi lá. Ah, vamos lá. Vamos ter mais uma ali já, ó. No jeito ali pra nós ali. Ele tá dando pago e não quer trabalhar. Olha só. E aí, moçada, como é que é? Ele tá ganhando pouco não, moçada, que a diária aqui em casa é 250 real. Olha quem na moto, aí. Mas o Zé só trabalha meio dia de serviço, ó. Só trabalha até as quatro, depois tem que cuidar das vacas dele. Temporada, não é? Temporada. Temporada, não é? Bora, não é pra pegar agora, moçada. O patrão liberou a mão aí pra cortar agora. O outro vai ficar ensacando a outra ali. Aí, vamos lá ver o que a gente faz de rendimento lá. O patrão se for passar aqui, moçada, catou o peralzinho na casa aqui, ó. Vamos ter que cortar, arrumar o peral da casa do homem aqui, ó. Olha só uma reladinha, só. Olha os gaios. Vai cuidar desses gaios. Só tirou umas teia fora do lugar, só. Eu comprei estrela aqui, moçada, lá pra vocês, não acredita? Antigamente aqui não era lavoura. Era tudo pasto. Eu lembro aqui, quando eu vim aqui, as minhas duas egos. Hoje, na época que eu comprei, né? O dono daqui hoje faleceu. Mas na época eu lembro que era tudo um pastão aqui, eu vim com ele buscar ela aqui. Lembro certinho. A estrela e a frica. Olha o rancor na pimenta do homem. Olha o dono, tá catando aqui a mão, tá? Olha eu levando a cara do dono embora. Qual é a cabana, moçada? Eu acho que mais umas duas. Essa aqui mais a outra quatro rodas, eu acho que aqui nós já acabamos. Eu acho que por hoje também, eu acho que vai ser só. Porque aí lá pra cima eu tenho que abrir caminho. Aí até nós sacar tudo, essas duas carretas aí. Acho que já foi o dia. Mas vamos ver como é que vai as coisas. Terceirinha. Dá pra apoiar uma quarta, né? Vamos numa quarta os que toca. E aí, vamos ver como é que vai ser a cara. O vento não tá ajudando Bom, mais ou menos, né moçada Quando eu vou daqui pra lá ficar fresquinho O vento parta aqui, ó Ainda tá refrigerado nos neurônios Agora quando pega o vento Tá de lá pra cá A favor da biga aqui Nossa, vida Vai tá aí Bora levar mais uma lá É moçada, acho que não vai nem encher a próxima, hein Nossa, uma quatro rodas que vinha aí, ó Acho que não vai nem encher ela Vinha tá bem baixinho, né Bem ralo Esse milho aqui a gente não foi atupado nada, moçada Não foi nem atupado, nem fez a aplicação E aí a chuva já também não foi muito favorável, né Aí não desenvolveu Ó, tem que abastecer aí moçada Acabando disso Antes de vir pra cá cortar a próxima Que eu vou dar uma bacicida nele Se tiver disso lá em casa, né Que eu nem sei se tem disso lá em casa Olha quanto mamão Não, vou levar uns pra Donadir fazer doce, hein Ah, olha que eu vou arcar aqui com a outra Que eu vou catar os mamão pra levar pra Donadir Fazer um doce de mamão, boa noite Fala pra vocês, hein Olhando pra vocês assim Dá vontade de comer um churrasco Vocês não tá entendendo não, hein Ô, vermelhão Vamos ser vermelhão Pra grelha Não, vermelhão não pode Fala você então, corote Ou você então pra grelha Uma ponta de peito Então aí moçada Cheguei Mais uma carga Acabei de chegar Você nem cabora sair ainda Já tá cobrando o serviço Deu já Fechamos Com 250 Hoje moça Tá aí, ó Feito 250 E o patrão nem voltou ainda Já se conheceu Só tá vendo pra ver direito aqui já, né E eu falei assim, ó Hoje eu vou gravar um vídeo aqui Um raça vlog Aproveitar que eu vou buscar a hypercross Já vou Chegar com ela Vou esticar a corrente Já vou ajeitar Pra você dar uma volta Ah, deu Deu sim Deu tempo de fazer nada moça Só deu tempo de sacar a silagem hoje Acho que enquanto não acabar a salida dessa silagem Acho que não vai sobrar mais tempo pra nada Ah, moça, valeu, então eu vou fechar a nossa roça vlog por aqui Tamo junto Mas não dá pra gravar nada no breu O que que não dá? Ah, não tá nem pegando eu Que direito, põe Mas deve ficar pra um próximo vídeo, moçada Então Tamo junto Deus abençoe demais vocês Moçada, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho pra receber as próximas notificações Dos próximos vídeos Não vai se juntar por aí Se lá nas outras Nas redes sociais também, moçada, do Instagram É... Eu tô até Eu acho que eu tô Eu tô trabalhando muito Dormindo um pouco Tudo nas redes sociais, moçada Abimaior, Ranieri Deixa aqui pra vocês, ó Tamo junto É nóis Deus abençoe demais vocês, meus filhos E até o próximo vídeo